Fala galera, beleza? Vídeo novo sinenciando aí Hoje eu vou ensinando pra vocês Como regular o rádio do Corolla Ano 2009 O procedimento é bem simples Mas Algumas pessoas não conseguem Devido a não ter mais O manual do veículo ou então Não ter o conhecimento necessário Primeiro procedimento Então você vai apertar nesse botão aqui de cima Vai vir em BES BES seria o controle de grave Você deixa de acordo com Com o seu gosto Eu gosto de deixar sempre em dois TRE seria a voz Dos alto-falantes Eu gosto de deixar sempre no máximo Com som bem bacana Em fade você não mexe Aqui você não mexe também Balance você deixa igual também ASL eu gosto de deixar sempre Sempre em RAG Fica um som mais limpo E fica um pouco mais alto também o volume Seria isso aí então pessoal É um procedimento bem simples Você vai navegar no menu Pra você navegar é só você estar clicando O botão aqui no meio Vai deixando de acordo com Com o seu gosto Eu aconselho sempre deixar O BES em dois O TRE em cinco Aqui você não mexe Balanço você não mexe E ASL de Schoenreich Fica muito top o som Vou aumentar um pouco o volume Que pra vocês escutarem Não vou poder deixar muito tempo A música né Pra não dar direito autoral Mas era isso galera Procedimento bem simples Então bem fácil Você tá realizando É isso aí então galera Vídeo bem rápido hoje Bem Bem explicadinho E ainda é bem fácil Você entender Espero que tenham gostado Já deixa o like E se inscreve no canal E não se esqueça De ativar o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo novo Tá Um abração Até a próxima